Pessoal, vamos falar sobre desmatamento da Amazônia, hein? Olha que coisa, que coisa chata, né? O Brasil tá tendo desmatamento enorme, olha só. São Paulo amanhece com nevoeiro cinza devido a desmatamento da Amazônia. É, cara, a nuvem veio lá do Amazonas até São Paulo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancapize, Gertrudes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente sabe como é que funciona isso. Vai chegando essa época do ano. Eleição, o pessoal tem que bater em Bolsonaro. Aí começam esse negócio, esse papo de que a Amazônia tá pegando fogo. Já falaram um monte de coisa, criticaram Bolsonaro pra caramba. Ninguém, curiosamente, lembrou que o desmatamento na Amazônia brasileira foi muito maior na era Lula do que na era Bolsonaro. Assim, eu não tô dizendo que foi 10% maior, 20%, não, foi o dobro, o triplo do desmatamento na era Bolsonaro foi o desmatamento em 2004, 2005 na era Lula. Foi muito maior, mas muito maior mesmo. Mas ninguém vai lembrar disso nesse momento. Agora, eles falam isso daqui, olha só. São Paulo amanhece com nevoeiro, cinza e moeradores relatam cheiro de queimado. Especialistas apontam relação com o desmatamento na Amazônia. O que essa manchete dá a entender? Dá a entender que pegou fogo na Amazônia, a nuvem subiu e coisa e tal e desceu em São Paulo. Vocês acham isso factível, realmente? Não, não faz. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, o pessoal fala que, e olha só, pelo menos lembraram que é a pior semana da pátria em termos de ocorrência de fogo desde 2007. Em 2007 foi muito pior. Na verdade, 2004 e 2005 foram os piores anos do Brasil em desmatamento e queimada na Amazônia durante o governo Lula. Lula governou até 2010, né? E, enfim, vocês sabem como é que o pessoal usa esse troço, quer bater em Bolsonaro de qualquer forma. Agora, sabe em quem que eles não vão bater? Eles não vão bater na Venezuela. Porque a Venezuela é do Maduro, é dos amigos deles, é o pessoal da esquerda lá, amiguinho do Lula e coisa e tal. Olha só, a Venezuela é o país com a maior perda de florestas na região amazônica desde 2016. Ou seja, a Venezuela, que é um país socialista, é um país da esquerda, é um país que a galera gosta, o pessoal do PT gosta, o pessoal da Europa, os esquerdistas da Europa gostam, não critica muito a Venezuela. Você não vê ninguém falando, não? Ah, que os incêndios na Amazônia venezuelana e não sei o que lá, ninguém fala nisso. Só falam da Amazônia brasileira. Por que que não falam nisso? Porque a Venezuela é esquerdista, então tá de acordo com o pessoal lá, é tudo amiguinho e coisa e tal. Então, esse pessoal, a Venezuela, ao contrário, com a crise econômica, acabou levando a população a explorar cada vez mais as reservas, a explorar cada vez mais as florestas. Esse é um ponto que esse pessoal parece fingir que não vê, né? A tragédia econômica acaba causando mais dano ao meio ambiente, porque as pessoas, sem ter aonde recorrer, vão queimar lenha, vão queimar o que tiver disponível, vão caçar animal na mata, vão fazer esse tipo de coisa. Meu amigo, no interior, o pessoal considera isso como fonte de proteína. Você acha que não, que o pessoal não caça ainda? É lógico que caça. Enfim, a Venezuela, sendo vítima do socialismo, sendo vítima dessa ideia terrível de tentar resolver os problemas com o gerenciamento central, com uma pessoa mandando na economia inteira, acabou nessa tragédia que a gente está vendo a Venezuela já há muitos anos. E a grande pergunta que fica é por que o pessoal lá na Europa adora bater no Brasil e esquece da Venezuela, esquece da Argentina também. A Argentina tem incêndios enormes, queimou uma parte enorme das florestas argentinas no ano passado e ninguém falou nada, não teve nenhum escândalo. Você não viu DiCaprio falando contra as queimadas na Argentina ou na Venezuela? Não viu a Greta reclamando da Venezuela? Por quê? Porque esse pessoal é ligado à esquerda. Eles são um grupinho da esquerda que eles não estão nem aí para o ambiente. O ambiente é a última das preocupações desse pessoal. Toda vez que você vê alguém levantar a questão de Amazônia, de ambiente, Ah, mas aquecimento global, esse pessoal está usando isso para fazer política, para levar alguma coisa para o lado deles. Não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa. Se você observar os dados brutos, os dados concretos, o Brasil é quem mais preserva, quem mais cuida da floresta. E, no entanto, é quem mais apanha por conta desse pessoal. Justamente por quê? Porque o governo Bolsonaro não é de esquerda. Se fosse o Lula aqui, eu tenho certeza... Nossa senhora, ninguém estava falando nada. Você não ia ouvir uma notícia de queimada na Amazônia de problema. Inclusive foi o que a gente viu na época do Lula. Ninguém falava nada. Na época da Dilma, ninguém criticava nada. Foi só o Bolsonaro assumir para começar esse negócio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.